Como cadastrar a chave de segurança do Banco Bradesco através do seu celular? Para fazer esse procedimento você já deve estar com o aplicativo do Bradesco instalado no seu smartphone. Assim que você entrar no app ele vai aparecer para você desta forma. Então você vem aqui embaixo do lado esquerdo e clique em chave de segurança. Uma nova guia será aberta e aqui você vai escolher por onde você quer cadastrar a sua chave. Você tanto pode cadastrar a sua chave aqui pelo aplicativo igual vamos fazer, como por outros canais. Se você quiser ativar a sua chave por um caixa eletrônico você clica em outros canais. Se você não sabe como fazer isso eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição ensinando você como ativar a sua chave através de um caixa eletrônico. Então continuando aqui vamos clicar em aqui pelo app para ativar a nossa chave pelo celular. Nesta nova guia que vai se abrir novamente você tem duas opções. A primeira aqui é ativar uma nova chave, é esta opção que vamos escolher. A segunda é trazer uma chave de outro dispositivo. Então se você trocou de celular e quer apenas transferir a sua chave, saiba que por aqui você consegue também. Mas como que o vídeo aqui é te ensinando a como criar uma chave, vamos clicar aqui na primeira opção. Ativar uma nova chave. Nesta nova guia você deve informar a sua agência, o número da conta com o dígito e se você é o primeiro ou segundo titular dessa conta. Em seguida coloque a sua senha com 4 números. Agora clique aqui em acessar. Agora você deve criar uma senha PIN, é uma senha com 4 números. Você vai utilizar essa senha sempre que você for acessar a sua chave de segurança. Então crie a sua senha na primeira linha, repita ela embaixo e clique aqui em confirmar. O aplicativo vai carregar os seus dados e na sequência vai aparecer esta mensagem para você. Chave de segurança ativada. A partir de agora você pode fazer transações com o seu smartphone sem sair da sua casa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.